E aí, gurizada, perlona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento, hoje pessoal aqui na conta perna curta 2, a conta doada aí pelo Mato do PT, olha como tá a praia, maninha. Gurizada, marquei um camarada aqui, que é daquele comando lá que diz que domina o PC e que agora vieram pra dominar o PS4, eu tô tentando tretar com alguém, mas acaba sempre fugindo, não sei porquê, mano, espero que seja mais corajoso, vamos que vamos. Gurizada, vamos deixando aquele like, ok? Tá se inscrevendo no canal, tretinha tá top lá na praia, mano, vamos ver o que vai dar, hein, tá demorando meia hora pra sair aqui de dentro do hangara, ok? Gurizada, como vocês sabem, eu estou no meu setup improvisado aqui na casa da minha sogra, então acabou que o pessoal pediu lá que eu tirasse a facecam, porque não tava como o pessoal tá acostumado, então tô gravando sem facecam, se querem que volte a facecam, eu volto a facecam, só colocar nos comentários aí, olha como tá a praia. Gurizada, pretendo não ficar muito tempo com o jato não, quero pegar uma kill lá naquele camarada que eu marquei no mapa, tá, comando do NRC lá, comando do PC, aí teve toda aquela treta, os caras falam um monte de coisa, acusam a gente de manter coisa, cria o perfil fake pra dizer que eu criei, os caras, aquela camarada aqui são meio doentão que eu falei pra vocês, camarada tem problemas. Então vamos ver se são bons mesmo, mano, se domina, tô sozinho, tá, I love McConaughey, vou lá pegar ele, pegar pelo menos uma kill dele lá, e depois eu desço pra dar uma tretadinha. A passivou, bom, passivou, não tem muita coisa pra fazer, vou pegar umas kills aqui, aumentar a VM da nossa perna curta, e vamos ver se ele... Gurizada, é, normalmente tá, eu não tô com... Eita, também um tiro de explosivo aqui, ó, bom que eu já desço, vou começar com o Paranáu aí. Tá, gurizada, o pessoal fala que a gente é lixo, que a gente mandou que a gente é lixo, DSGT é lixo, opa, opa, sargento me giroso. Eu tô tentando aqui, tretar com eles aqui, mas não dá, todo mundo sabe que essa conta é minha, tá? Vai. Ah, mano, nem não. Agora vai, vamos lá, bora. E já foi embora, hein? Opa, matei um aqui, camarada do 1 que lá foi embora já, mano. Opa, sai daqui. Andara, Andrana, mais uma kill aqui, vamos lá. Vamos pra praia, vamos tretar com quem vai tretar com a gente, maninho. Eita, me pegou, mano, acertou na minha bomba, cara. Jastelab 2, vamos lá, não conheço ninguém, tá? A única que eu conheci foi aquele camarada lá que entrou, que tava na sessão que é do 1, tá? Tava tretando aqui, opa! Tava tretando aqui e saiu disparado já. Ó, vamos ver se ele vai vir tretar, né, mano? Vamos ver se ele se domina mesmo, pelo jeito ele se domina. É, alguma coisa, é, seguinte, o líder deles lá deve ter, acho que deve ter falado pra não... Eita, mais uma! Oi, pesado, hoje tá ajudando. Eu acho, eu creio que o líder deles lá deve ter mandado eles ficarem escondidos aí pra não tomar vídeo do sargento ou de alguém que deste ET. A verdade, a verdade é que ganha até um prêmio aqui, é um prêmio na mira, ó, top. A verdade é que eles tão disparando aqui da conta perna curta, mano. Tão fugindo realmente da conta perna curta, tá? Não é a primeira vez que eu caio na sessão com eles e eles simplesmente saem da sessão, tá? Eles tão tretando. Tão tretando normal na sessão, aí nós chega e eles... Vaza, 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 vaza da sessão. Deve ser porque eu não faço vídeo com corte, né, mano? Não faço vídeo com fake, né? E aí quando eu mostro a realidade da sessão, às vezes isso incomoda muito as pessoas, né, mano? Boa! Mais uma. Tem outro lá. Vai, tá ligado. Vamos lá. Tretinha na praia aqui, né, mano? Eu confesso que tô meio destreinadão na praia, mas vamos ver. Cadê o cara, mano? Cadê? Sumiu? Cadê o cara do... Cadê? Tá aqui, mano. Não sei se ele saiu da sessão. Não sei, mano. Não sei se ele saiu da sessão. Eita! Nem vi que tinha... Eita! Nem vi que tinha dois vindo ali, mano. Então, dois parceirinhos ali, vindo. Curizada, me sigam na Streamcraft, ok? É... Vocês sabem que eu não gosto de treta. Não gosto de treta. Tá? Quer dizer, treta eu gosto só na sessão. Aqui é top, mano. Por isso que eu venho jogar, cara. Tá? Não tô falando nada. Não tô só... Só tô... Aí, calma. Ah, vai na munhinha aí. Ih, cara. Não pegou. Pegou! Boa, boa, boa. Isso aí. Tamo junto. Curizada. Treta eu gosto só aqui, tá? Aqui é que é top de tretar, tá, mano? Esse negócio de treta aí que envolve fora do jogo, querer hackear canal, criar perfil fake, dizer que é a gente, inventar um monte de coisa, tá? Isso, extra jogo, isso aí não vale, tá? Eu tento fugir disso, tá? Tento fugir disso, tanto que eu não nomeio ninguém. Vai na mini, mano. Vai na minigun. Ai, pai. Vai na minigun. Enquanto a perna curta dois, vai ser sorteado o nosso canal, tá? Para os inscritos do meu canal, Mato do PT e da Garota Noob, que é da Juliana Dias, esposa do Mato do PT aí. Camarada topzera, nosso amigão aí. Essa aqui é noob, tá? Essa aqui é noob, isso aqui é... Essa andar aí, né? A gente deu para ver que é noob, que por conta da... Tenta nos matar de moto, atropelado, cuidado de louco. O mais pertinho ali é o Jostalabs lá, ó. Vamos lá, vamos ver se a gente pega ele. Olha ali, ó. O camarada entende do bagulho, olha lá, ó. Opa! E a pesada tá como aqui, mano? Boa! Top! Cadê o camaradinha do comando do PC, mano? Cadê? Sumiu, cara, sumiu. Curizada, eles realmente não tretam comigo aqui, mano, tá? Eu não sei se é medo, não sei... Isso é só jogo, tá? Se eu perder, não tem problema nenhum enquanto isso. O que você tá achando para jogar GBA e matar aqui? Ok? Cadê? Cadê? Cadê, mano? Sumiu. Vazou. Vazou, 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 vazou. Vazou. Bora, vamos tentar subir aqui e ficar na desvantagem. A gente sobe, né, mano? A gente fica do sargento. A gente sobe sempre. Quando a desvantagem tem que subir para um lugar mais alto. Vamos ver se eles vão vir para cima. Vamos lá. Cadê? Ah, não, vão vir, cara. Não vão vir. Vamos descer, então. Curiosado, essa continha aqui, ó. O Mato do PT. Pô, ela, mano. Tá cheia da grana. Tá com... Tá com... Olha, tá na sessão ainda do I Love McConey. Tá ali, tá na sessão. Tá escondido, mano. Tá embaixo de algum bueiro, sei lá, mano. Ok? Leve 85, camarada do Unk, tá? Vamos ver se eu... Deve estar no literador. Ah, lá tá, ó. Lá no complexo, ó. Olha onde tá. Tá aí, mano. Tá aí a realidade, tá? Eu tô aqui. Curiosado, é o seguinte, faz um tempão já que eu caio na sessão com esses camaradas aí. Quando eu entro, ou nas minhas contas, ou nessa aqui que todo mundo sabe que é minha também, que o Mato do PT me deu, o pessoal realmente vaza. Curiosado, aí essa conta não tá nem no comando, tá? Tá nem no comando, é a GT essa conta aqui, por enquanto. Nem botei no comando, tá? Porque o Mato do PT me deu ela, só o peio que precisava, que era o... Que era desbloquear as paradas do bunker e tudo mais. E... E tô só jogando e gravando nela, fiz os trajes, tá? Fiz os trajes relâmpago, tá? Se vocês querem que eu volte com os trajes relâmpago, coloque na descrição que eu volto com os trajes relâmpago. Mas eu achei muito pouca visualização, acho que o pessoal não tá muito interessado nos trajes relâmpago. Aqueles trajes da Krampus, que você não perde as máscaras, né? Mano, não perde os trajes, vai. Vai. Opa, boa! Ele vai nascer aqui embaixo, cuida só, mano. Vou ficar só cuidando ele aqui, gurizada. Ele vai nascer aqui embaixo, vai tomar um telegado na caixa do catavo. Aqui é top de ficar na praia, ó. Ó, respawnzinho embaixo, telegado na caixa do catavo, vai. Minha nossa, esse... É que nem falo, meu amigo cutuquido, voa passarinho. Eu não entendi ainda qual é a dessa Andrana aqui. Eu não entendi qual é a dela nessa montinha. Sinceramente, tô assim, ok? Eu não sei o que ela pensa que vai fazer com essa moto, sinceramente. Vamos lá. Os camaradas são de treta aqui, tá, mano? A gente tá com a sorte hoje aqui. Olha ele, ó. Eita, aí na teco. Nós temos que ir pro teco. Opa! Olha a teco aqui da perna curta, mano. Curizada, eu queria deixar aquele grande beijo pra Juliana, esposa do Matuto PT. Um abraço pro Matuto PT. Casal top aí. Casal que tá sempre querendo ajudar. Ele faz lives, né? Quase que diárias. Eita, que tiro, mano! Eita! Mais um. Pesadinha hoje aqui da... Da nossa perna curta. Que tá daquele jeito, mano. Curizada, eu sempre gostei mais de jogar na praia com personagem feminino, cara. Acho que por a menor silhueta e tudo mais. Eu sempre que eu treinava muito na praia com chucruti, cara. E aí quando eu pegava personagem masculino, aí eu tomava um sarandeio de chucruti na praia. Aí quando eu pegava feminino, aí o chucruti ficava com uma dificuldade desgraçada e eu acabava ganhando. A gente treinava muito, né? Treinava 100 kills na praia, cara. Só que faz um monte. Tem muito tempo que eu não treino, não tem nem companheiro pra treinar comigo, cara. Acabou que eu treinou tudo. Caio Brezzi. Que é o Silbrezzi aí de jato, mano. Vai não se complicar esse camarada, mano. De jato aqui. Eu vou pegar minha motinha, mano. Ver se eu derrubo esse jato aqui. Deixa eu pegar minha motinha. Vamos lá. Bora. Curizada, vamos deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ok? O canal tá meio parado. Digo parado e lives, né? A gente fica fora de casa, mano. É complicado, né? Você sabe como é que é. É complicado esse negócio aí. De não estar na sua casa, no meu... Já que eu tava com o meu setup bonitinho, no azeite, todo arredondadinho, com a internet boa, fazendo lives quase que diárias com vocês, vídeos diários. Então, eu tô mesmo... Eu tô realmente, espero que vocês reconheçam, tá? Eu estou no sacrifício pra fazer vídeo, tá? No sacrifício. Eu tinha falado em parar. Fiquei parar esses 40 dias que eu tô cuidando da minha esposa aí. Mas a galera falou que não era o caso parar. Que se quisesse... Fizesse um vídeo por semana. Dois, três vídeos. Olha, tentou me matar aqui, mano. Ai, ai, ai. Vamos tirar esse cara do jato aí. Vamos lá. Vamos ver se nós tiramos do jato. Vamos ver se nós tiramos do jato. Vamos ver. Vamos ver se a gente derruba ele aí. Vamos ver. Caio. Vamos lá. É, o camarada entende do jato ali, mano. Caio, o Bretz. Entende, entende. Olha ali, ó. Contra essa motinha, não tem o que fazer, mano. É ficar girando. É ficar girando que nem doido. Eu vou lá pegar um jato, tá? Vou lá pegar um jato. Vamos ver. Vou botar aquela recompensinha. Lá vem, lá vem, lá vem. Cadê? Caio, Caio, Caio. Kelsio. É do DSGT, maneiro. É do DSGT. Ih, outro cara me matou. É do DSGT, cara. Eu ia botar a recompensa no cara do DSGT, mano. Putz, grila. Eu não vi. Desculpa aí, Caio. Mas ele tentou me matar, velho. Kelsio, Breze. Não é Caio, Kelsio. Se a gente tá vendo, não sabe nem o lema. Ô, o cara é do DSGT. Ó, tem outro cara ali, ó. Vai. Vai. Levamos poucas kills aqui por enquanto. Estamos bem, mano. Estamos bem. Estamos bem aqui. Representando na praia aqui, ok. Vamos lá. Tretinha topzera aqui. Uma conta... Opa, foi... Claudio. Neite. Sei lá como é o nome do cara ali. Tem que cuidar que essa conta não tá no comando. E eu não vi. E o... E o... E o Kelsio também não viu. Tô tentando me matar, mano. Mandar uma mensagem pra ele aí. Pra gente... Pra ficar de boa, tá? Então... Ele tá dominando com o jato lá, mano. Tá levando todo mundo, cara. Namarada aí. Mandar uma mensagem, tá? Pra gente... Paz, paz entre os amigos aí. Kelsio, Breze. Salve, Kelsio, Breze. É... Sargento. Sou o Sargento. Mandar pra ele aqui. Ok? Ela também a culpa não é dele, mano. A conta não tá no... Não é todo mundo que assiste meus vídeos. Não... Não quer dizer que o cara do Sgt tem que assistir meus vídeos, né, mano? Normalmente o cara entra porque gosta do comando, gosta dele. O cara nem assiste, nem sabe nem que tem dono do comando. É o canal de dançar gente, muitas vezes. Creio que deve ter gente nessa situação do Sgt aí. É... Se bem que pra entrar no Sgt tem que entrar no link de algum vídeo, né, mano? Tem essa também, né? Mas... Vamos lá, cara. Não acreditar que ele não viu meus vídeos. Que não sabe que essa conta perna curta é top, que é minha. Vamos tentar matar esse cara, esse Nat... Esse Nat aqui, mano. Eu vi. Ele mata os caras tudo. Se mata pra caralho, mano. Quero ver o problema se eu pego uma kill nele aí. Já que eu não posso fazer vídeo muito comprido. Vocês sabem que a minha internet não tá boa aqui, tá? Porque uma internet ruim... Ué, eu queria me matar pra quê? Eu não tava querendo ter matado, mano. Tava me defendendo. Você me rajou quando eu fui pegar o motinho, irmão. Eu não vi, cara. Valeu? Caio Brezzi. Tamo junto, Caio Brezzi. Tá lá. Esse Nat aí, ó... Deve ser... Argentino, colombiano, ó. Não sei. Mexicano, não sei, irmão. O cara... Ele... Cara, ele é ruim de dar kill, hein? Olha como se mata, mano. Se mata... As velas. Cuidado, não posso fazer vídeo muito comprido. Eu vou tentar pegar umas kills aqui com esse Nat. Eu acho que a praiazinha aqui ficou top. Ok. Deixa eu ver se eu pego umas kills desse Nat aqui. Cara, tamo bem, cara. Estamos bem aqui na conta perna curta. Tava uma treta insana. Os camaradas do... Eu tava tentando pegar umas kills aqui pra ver se são bons mesmo. Coisa de sessão, tá? Cara, cuidado. Eu tô fora de treta assim, esses negócios de... Eu não tô aqui pra denegrir o trabalho de ninguém, mano. Que bom. Que bom que o comando do PC veio pros consoles. Que dê certo, cara. Quanto mais... Cruzada, eu não sou burro, tá? Quanto mais comando tiver, seja pra me caçar ou tudo mais. Quanto mais comando tiver no GTA, mais o GTA fica vivo, fica life, mano. Vida pro GTA, mano. É vida, isso é vida pro GTA. Olha os camaradas do PC vieram pros consoles também. Show, mano. É só pra somar, cara. Ah, mas sargento, eles te odeiam e falam que é isso e aquilo. Mas, cara, é top. Quanto mais comando está... Tem aqui, melhor pra gente, cara. Melhor pra nós jogar. Deixa... Deixa valorizado o jogo, cara. Todo mundo que fala que o GTA tá morrendo, pra mim nunca vai morrer, cara. O GTA V só acaba quando chegar o GTA VI, mano. Tá? Então... Sucesso aí pro comando... O NK, tu quem sucesso pros camaradas, mano, tá? Mesmo sabendo que não são... Não é realmente eles que vieram do PC, sim. Eles estão pegando gente que... Que já estavam comandos que faliram, tá? Entendeu? Então não é o pessoal do PC que veio, tá? É gente que já jogava no DELT, no XTR, os comandos que já estão falidão aí. Estão indo pra esse comando aí, tá? Mas que bom, cara. Que bom que se acaba comando, fali uns, vem outros, ok? Lá no Xbox One, eles fizeram multiplataforma, mano, tá? Lá no PC, o KN, no PS4 também. E no Xbox One, eles pegaram o pessoal do S50, que o S50 faliu lá no Xbox One. Que aquele comando que caçava também, né? Comando hate, que a gente pode falar, mas quando é do jogo, não é hate. Quando isso é do jogo. Então eles pegaram o pessoal do comando S50 que faliu. Aí pegaram aqui no PS4 o comando do DELT, eu acho. Muitos do XTR também tá mais falido que outra coisa. Mas tá aí, mano. Os caras estão aí, um comando novo. A gente tem que valorizar os comandos novos. Vamos valorizar os comandos novos aí. Que bom surgir. Mas eu tô aqui pra gente brincar aí, pessoal. É brincadeira, pessoal. Foge, velho. Foge não, Sargento é noob, mano. Tudo que fala que o Sargento é noob, eu concordo. Eu sou muito noob. Então não precisa fugir, né, mano? Se for... É só a gente brincar. Com certeza, se eu pegar uma skill, ficar positivo, eu vou postar. Se ficar negativo, eu vou postar também. Tu sabe que eu posto. E como sempre, mano, minha política, né? Não nomeio ninguém nos meus vídeos, cara. Os quatro tretas. Não nomeio comando, não nomeio... Não nomeio YouTube, não nomeio ninguém. Não preciso disso, tá? Eu faço meus vídeos. É... Faço GTA. Treta no GTA. Ok. Se a tretinha valeu a pena, a gente posta. Se ficou esse negócio, tem que ficar passivando. Se eu dependesse das kills do... Daquele camarada lá, eu não... Eu vou postar o vídeo pra quê? Mostrando ele passivo? Não, mano. Eu tô postando que tá tendo uma treta boa aqui, mano. Se eu fosse fazer um vídeo literalmente caçando eles, eu não ia ter vídeo, né, mano? Não ia ter vídeo. Né? Não tem graça. Um vídeo com cara passivo. Não tem como, mano. É difícil, impossível. Não tem... Eu não tenho saco. E pra isso tem gente que gosta... Ah, ele aqui, bateu. Eu não tenho saco pra isso. O exato seguinte... Tô conversando aqui, mas quero pegar aquela kill do Nat lá, mano, tá? Vamos lá pegar aquela kill do Nat. Espertão ele. Vai ser o último aqui que eu vou pegar kill, tá? Peguei várias kills aqui na praia. Ele mata e se mata muito, cara. Esse cara... Eu não sei se é trihard ou é cagão, né? Muita gente fala que trihard é só que se mata. Eu acho que não, cara. Trihard é aquele que pega kill e não deixa os caras pegarem kill. Eu acho que é um complemento de... Se matar e matar, né, mano? Só se matar não quer dizer que o cara é trihard, né? Só ficar se matando ainda mais aqueles caras do PC também que só se mata porque ele está o tema macro, né? Eu não acho que é um trihard, tá, maninho? Assim como aqui no console, eu não acho que o cara que só se mata seja trihard, não. Eu acho que o cara tem que... Primeiro, saber se matar assim, ok? Para não dar o placar, né? Porque a mecânica do jogo faz isso, nos leva a ter placar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Ah, ele se mata, mano. Cruzada, não tem ninguém do lado dele. Só porque eu apontei, eu acho que ele deve ter passado o tipo de perto. Ele já se matou, mano. Eu acho que dentro do mercado não tem muita coisa, não. Ele só é difícil pegar kill. Vamos ver se eu pego. Distância, vamos ver. Agora ele está mais à vontade. Opa! Peguei, 1x0. Podemos terminar o vídeo. Se pegar a outra, a gente está no... A gente está no lucro aqui, mano. Cruzada! Eu acho que foi top a tretinha aqui, cara. Eu acho que foi top. Não consegui... O pessoal do 1 lá não conseguiu mostrar trabalho. Mais uma vez fugiram, tá? É a terceira, quarta vez que eu caio na sessão. Os camaradas daquele comando, eles fogem mesmo. Vai lá, ó. 2x0, mano. Ó, vara, tiro na parede, bebê. 2x0, top. Cruzada, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não posso fazer vídeo muito comprido. A treta aqui está muito legal. Tem um cara fora do radar aqui. Vou jogar uma C4 pra terminar o vídeo. Valeu! Cruzada, a Pelona, tamo junto. É isso daí. Cruzada, grande abraço a todos. Obrigado, MatoTudo, por essa conta top. Se inscreva no canal do MatoTudo PT e da Garota Noob. E também, suspect player, ok? Cruzada, Pelona, grande abraço a todos. Se vocês quiserem, facecam, coloquem na descrição. E se eu quiser que siga também nos vídeos dos trajes, relâmpago coloque também. Até a próxima e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.